Mano, eu não acredito nisso! Yes! Yes! Cara, eu vou emoldurar isso daqui. Aniversário de 25 anos do Pokémon. O Pikachu Foil é a carta mais rara da coleção. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E parte dessa paixão, como vocês estão ligados, é também amar Pokémon. Caso vocês ainda não saibam, nesse mês de setembro, o McDonald's tem dado um brinde que é cartas de Pokémon, de TCG. Mas não tem dado um brinde, é mais caro comprar as cartas do McDonald's do que comprar as cartas da Copag oficiais pra jogar oficialmente. Essas cartas são de coleção, é R$15,00 quatro cartas, ou R$22,00 o McDonald's Feliz com quatro cartas. Eu comprei sete pacotes, porque sete pacotes totaliza 28 cartas e são 25 na coleção. Na verdade a coleção são 50, mas são 25 cartas. São 25 cartas normais e outras 25 brilhantes. A brilhante é a mais rara. Em todo o pacote vem uma brilhante e três normais. Dei uma sorte muito, muito grande, como vocês já viram aí no título, que eu consegui o Pikachu Foil, que é o mais raro, que é o que tá todo mundo buscando. Tem youtubers aqui que abriram centenas de caixas e não acharam. E eu acho que foi no terceiro Buster que a gente abriu, ou quarto, acho que terceiro, ele já veio pra gente. Foi muito irado, foi tudo em live e eu quero deixar aqui a prova pra vocês. Essa é a carta, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse é o meu Pikachuzinho. E vocês ainda vão ver ele mais de perto. Eu não quero tirar ele da pasta agora, porque ele tá muito bem conservado, não quero ficar pondo a mão. Eu acabei de lavar a mão, mas mesmo assim não quero ficar tirando ele. Mas eu comprei já no Aliexpress um brick de acrílico, que é um case de acrílico que eu vou colocar ele ali dentro. E aí sim eu vou poder manusear ele, mostrar aqui pra vocês e deixar aqui. Porque é uma carta meio rara. Tipo, se você entrar no Mercado Livre agora e procurar, vai ter uns anúncios de 200, 250 reais. Que vocês vão ver agora no vídeo. Falo momentos antes, eu quero muito Pikachu. Eu abro e ele vem. E tá aí a prova. Mastelone. Estamos falando de console portátil e fazendo aqui, abrindo várias cartas do Pokémon pra ver se a gente tira o Pikachu foil. Você conhece Pokémon? Fala aí quatro Pokémons iniciais, se você souber. Qualquer Pokémon, pode ser até esses que estão aqui nas imagens. Vamos ver se eles vão sair desse Buster. Dá uma assoprada aí na mão. Cruza o dedo do pé. Pra ver se a gente tira o Pikachu foil. A carta mais rara dessa coleção. Não é o Pikachu. Eu já dei uma espiada ali na frente de vocês. Você já consegue identificar? Já consegue identificar o que está ali dentro? Olhando vocês com esse olhinho safado? Claro, Escortogussaro, Charmander e Totodile. Pô, Mastelone. Você já acertou um, mano. Você já acertou um. Belo chute, mano. Belo chute. Porque olha só o que já veio aqui na primeira. Totodile brilhante. Totodile foil. Vamos ver o que mais que tem aqui. Então, ele chutou Escortogussaro, Charmander e Totodile. Em segundo. Charmander? Que isso, cara? Não, 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 não. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Você acabou de acertar, mano. Tem 25 cartas diferentes e você acertou duas. A chance disso é uma em cada... Sei lá, não sei fazer essa conta, mas a chance é baixa. Vamos lá, vamos ver a próxima depois disso. Quê? Não, 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 não. Squirtle... Cara, você acertou 3 de 4, mano. Como é possível isso? Não, 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 não. Calma lá, calma lá. Deixa eu tirar um screenshot aqui só para eu poder mostrar isso em vídeo depois. Pronto. Tem um screenshot para mostrar isso depois no vídeo. Que você chutou exatamente os nomes certos, cara. Vamos lá. Não pode ser. Squirtle, Bulbasauro, Charmander... Cara, foi só o Bulbasauro que não veio, mano. Só o Bulbinha. Você acertou 3 de 4. E tem 25 opções. Na próxima, chuta que vem o Pikachu, por favor, hein. Que eu tô querendo o Pikachu. E fala que vem o Pikachu quando você listar 4. Fala o Pikachu por último. Porque aí você falou o Totodile por último, agora veio o Totodile. E... E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Absurdo. Mas o Mud Keep, infelizmente, é outro repetido que eu já tenho. Vamos lá. Vamos continuar trocando ideia de consoles portáteis. E aí, Mastelone, você lê o One Piece? Não. O Psyder que é legal também. Mas o Psyder que ele não é inicial. Tem que ser inicial. Tem que ser daqueles que o Professor Carvalho te entrega em algum... Em algum início de algum jogo. Mas que insano, mano. Caramba. Fiquei impressionado agora. Sinistro. Vou até abrir mais um. Chuta aí. Se tiver outros nomes aí de inicial. É que a maioria das pessoas da nossa geração não jogaram muito além da primeira e segunda temporada assim. Ou pelo menos eu não lembro o nome de ninguém. Tipo, eu lembro... O Mud Keep é um dos últimos ali que eu lembro. Mas os mais modernos... Pra você ter ideia, acho que são oito temporadas de iniciais diferentes. Sindacuil. Bela. O que mais? Não acredito. Galera. Se pá, a gente conseguiu. Se pá, a gente conseguiu. Eu acho... Eu posso estar enganado. Mas eu acho que a carta foil tava amarelinha. Se pá, é o Pikachu. Eu tava querendo. Eu comprei todas essas cartas. E muito mais. Na verdade, tinha seis aqui agora. Eu já tinha aberto outro pacote. Sete no total. Vi um Pikachu. É uma chance. É um... Em 25. E eu acho que veio... Que é a carta mais rara. Tem... Só tem um elétrico. De todos. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Isso era uma parada... A chance é muito baixa. E a gente tava... Eu falei disso. Quem tá lá no meu Discord. Se você não tá lá no meu Discord ainda. É muito fácil. É só entrar aqui no meu canal. Tá no banner ou nada sobre. Quem tá lá no meu Discord. Sabe que eu só falei disso. Ou que eu tava muito afim de conseguir essa carta. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Cara. Mano. Eu não acredito nisso. Yes. Yes. Cadê o Léo Rosalem? Que não vai acreditar nisso. Yes. Cara. Eu vou emoldurar esse daqui. Aniversário de 25 anos do Pokémon. O Pikachu foil. A carta mais rara da coleção. Porque dá pra tirar o Pikachu sem ser brilhante. Porque... Pra ser brilhante. Ele ainda tem uma chance menor. Tipo... Ele tem... Pra ver um Pikachu é uma chance 25. Só o Pikachu. Pra ver ele brilhante. A chance é muito baixa, mano. Muito baixa, mano. Ai. O Léo Rosalem vai ficar maluco. Ele não vai nem acreditar. Ele não vai nem acreditar. Que irado. Que irado. Que irado. Vamos... 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 Ver as outras aqui, mano. Mastelone virou um Prime irado. Mastelone. Muito obrigado, cara. Que demais. Valeu por fazer parte disso agora. Olha... Grooke. Não conhecia esse aqui. Mas estou conhecendo agora. Já considero pacas. Fennekin. Uma raposinha maneirinha. Que eu acho que já tem lá no Pokémon Unite. Inclusive, se vale, a gente pode jogar um pouquinho de Pokémon Unite. Torchic. Ninguém tinha chutado Torchic. Eu acho. E o nosso queridinho Pikachu. Maravilhoso. Que coisinha linda, cara. Que irado. Que irado. Esse daqui eu não vou nem guardar lá junto com as outras. Eu vou deixar eles separadinhos aqui. Porque eu quero... É especial esse aqui. Eu animei agora. Vamos ver o que vem dentro dos outros. Porque, putz... Essa era a mais difícil. Mereceu o Prime depois desse Pikachu. Estou no seu Discord no YouTube. Dei a ideia lá de criar sala de mangás, anime, etc. Mastelone. Cara, essa ideia foi genial, mano. Eu adorei essa ideia. Porque eu amo... Anime e... E desenho japonês, cara. Inclusive... Eu acho que eu comentei com vocês. Você falou que você não... Não lê. Mas eu leio One Piece. Todo capítulo. Toda sexta-feira. Quase toda sexta-feira. Porque o autor... Ele é obrigado a tirar semanas de folga. Não sei se vocês sabem isso. Mas o Oda já quase faleceu de tanto trabalhar. Ele dorme acho que quatro horas por noite. Duas horas por noite. E ele tá há mais de vinte anos fazendo o capítulo semanal. E aí depois que uma vez ele foi pro hospital. Num caso sério. Ele... Agora ele é obrigado a tirar férias uma vez por... Uma vez a cada, sei lá, três capítulos que ele lança. Ele não pode... Ele tem que tirar uma semana de repouso. Então... Quase uma vez por semana eu tenho um canal secundário ali. Que eu faço umas leituras de One Piece. Mas aí mano. Se a gente começar um diálogo de anime aí. Bora expandir esse canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tem carta de Pokémon. Se tem coisa assim. Tem uma caixa postal que passa aqui de vez em quando. Se você quer se livrar delas. De repente manda aí pra caixa postal. Eu quero agradecer todo mundo que tá se inscrevendo aqui no canal. Vocês são demais. Comecei aqui falando de boa das minhas coisas de consoles retrôs. E a gente tá começando um diálogo bem irado aí. Muito obrigado a todo mundo. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Mais live. Tô tentando fazer vídeo e live também nos dias. Vamos ver se dá certo. Essa semana até agora deu. Vamos ver se consigo continuar assim. Vai lá em qualquer rede social. Roxinha, laranjinha, azulzinha. O que você quiser. Aí você me encontra. Tudo Victor e Emine. Mesmo que tá aqui. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine. E como sempre. Eu volto. No instante.